Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets, é o filme mais assistido da semana na Netflix. O longa-metragem conta com o trabalho do uberabense Tiago Calçado na equipe de animação em Stop Motion. Vencedor do Oscar de Melhor Animação pelo filme Pinóquio, Tiago conversou com a jovem Pampatos de Minas para contar um pouco da sua trajetória. Confira na reportagem de Caio Machado. O animador Tiago Calçado é um dos responsáveis pelo Stop Motion do filme Fuga das Galinhas, Ameaça dos Nuggets. A técnica consiste em animar manualmente os bonecos que dão vida aos personagens do longa-metragem lançado este mês na Netflix. Quando eu cheguei no Fuga das Galinhas já estava metade do filme filmado. Então quando você chega no meio do filme é meio uma correria, você já chega, a engrenagem está funcionando, está tudo fluindo, as pessoas estão entrosadas. Aí você chega ali até sem entender o que está acontecendo, como que cada estúdio trabalha, dentro de cada técnica, demora um tempo. Então foi bem sofrido nesse começo para conseguir entregar o que eles queriam. Porque geralmente varia de estúdio para estúdio, mas a Artman queria que a gente fizesse dois segundos por dia. Dois segundos e meio. Natural de Uberaba, Tiago conta que a trajetória que o levaria para a animação começou quando ainda era criança. As pessoas viam e comentavam e eu comecei a gostar bastante. Quando eu tinha uns 17, quase 18, eu mandei meus desenhos para o Jornal da Manhã, que é o jornal principal de Uberaba. E aí o cara me deu uma oportunidade e falou, não, vem para cá desenhar e a gente paga uma quantia lá que eu lembro que era irrisória. Mas para mim, com 17 anos, já era um pagamento, né? Foi meu primeiro trabalho e eu fiquei um ano desenhando para eles, lá para o Jornal da Manhã, fazendo charge. E aí depois meus pais viram que falaram, pô, tem alguma coisa aí, né? Me mandaram para São Paulo. Falaram, não, vai para São Paulo que eu acho que de lá você vai achar um caminho. E aí fui para São Paulo e chegando lá encontrei um amigo que já trabalhava com animação 2D. E aí ele pegou meus desenhos e animou. Aí quando eu vi meus desenhos se movimentando, piscando, falando, eu falei, não, tive aquela epifania, né? Falei, não, é isso aqui que eu quero para a vida. E aí comecei a estudar animação mais profundamente, aí comecei a trabalhar, fui pegando um trabalho, freelancer aqui e ali, e fui embora, né? Não parei mais. De lá para cá, Tiago Calçado já participou de três séries de TV e sete longas metragens. Um destes filmes é o Pinóquio, do diretor mexicano Guilhermo Del Toro, em que Tiago foi o responsável por animar o personagem da morte. A obra venceu o BAFTA, o Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Animação em 2023, o que Tiago acredita a liberdade de trabalho em equipe concedida por Del Toro. O Oscar do Del Toro, né, do Pinóquio, veio por causa disso, assim, o cara, ele conseguia dirigir, extrair o melhor de cada um, dar liberdade sem deixar de dirigir, né? Porque uma coisa é você dar liberdade, se você não sabe onde você está, você dá liberdade e vira uma salada. Mas ele era um cara diferenciado, assim, eu adoraria trabalhar com ele de novo, porque ele, ao mesmo tempo que ele me dava liberdade, ele me dava direção. Isso é uma coisa muito rara e eu acho que, por causa disso, a gente conseguiu o Oscar. O filme é lindo, eu adoro e é difícil, cara, ganhar da Disney, ganhar dos estúdios grandes ali, porque a técnica de stop motion, a gente chama, tem uma expressão em inglês que chama underdog, que é a galera que corre por fora. É tipo o vira-lata, entendeu? Porque a computação gráfica é muito, a produção é muito maior e as pessoas estão acostumadas visualmente com a computação gráfica. E quando entra o stop motion com as falhas, com o charme artesanal, é difícil você competir de igual para igual. E aí quando vem um Pinóquio, assim, com a história bonita, que consegue tocar os corações das pessoas, ele é grandioso, assim, né? Você vencer, aparentemente, uma corrida ganha, né? Então foi gratificante, assim, cara, e saber que a gente está num caminho certo, assim, um caminho que dá retorno e tal.